Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí algumas expectativas, né, para o BFC. Sinceramente, até antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu tava meio assim, meio que duvidoso, pá, do que que vai ser aí, né, com o BFC chegando aí na casa do 0.4, né. E, galera, acontece que com o que eu tô lendo aqui sobre a V2 e sobre os planos dos desenvolvedores, aparentemente a gente vai ter sim aí tudo que eu falei naquele último vídeo sobre o token, que era necessário, né. Que, diferente dos desenvolvedores do PVU, né, indiretas, quer dizer, diretas logo, né, Diferente dos desenvolvedores do PVU, eles estão sim, primeiramente, não deixando as pessoas se iludirem com o preço do token muito alto e não estão deixando esse quesito em aberto, eles estão falando que o preço saudável do token é até 1 dólar por aí, né, entre 0.5 e 1 dólar. E também eles estão aí deixando claro pra gente muitos planos, de uma vez já veio muito plano aqui sobre a V2, né, falando sobre esses sistemas de queima e tudo mais das plantas e que, aparentemente, eles já estão planejando aí implantar isso, implementar isso o mais rápido possível, que vai ser muito interessante pra gente. Enfim, galera, tem muita coisa pra falar aqui nesse vídeo, na real, eu acho que não vai tanto tempo, mas é muita coisa. Então, a gente vai ler junto, mas, antes de tudo, eu peço aí que você já deixe seu like, comente alguma coisa, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão sempre aí acompanhando, deixando os likes e, sei lá, sabe, tipo, interagindo com os vídeos, essa interação de vocês sempre possibilita que a gente alcance mais pessoas e que a gente consiga mais visualizações e é muito interessante sempre que vocês conseguem, né, sempre que vocês me ajudam a conseguir alcançar mais gente. É assim que o nosso canal cresce e é assim que a gente vai evoluindo aos poucos. Enfim, vamos lá. Gente, mensagens fixadas, geralmente aqui é o melhor lugar pra gente ter, pra gente ler direito, né, sobre tudo que tá realmente acontecendo. Olha só. Teve aqui, acho que vale a pena sim, né, gente. Vamos abrir primeiro a análise do token, do token em si, galera. A gente vai procurar o BFC aqui agora, o BFC. Olha só. O token, ele tem um cenário aí, que é um cenário que eu já disse pra vocês, né, é um cenário que eu avisei pra vocês que era previsível, é o cenário que a gente realmente espera, que a gente tava esperando, gostando ou não, era o cenário que a gente esperava ir pro token. Peraí que parece que eu não quero mostrar. Vou mostrar agora. Só porque eu tô gravando, começa essas palhaçadas, enfim. Olha só. Aquilo que eu já disse pra vocês, gente. O do jogo começa aqui, tudo mais, tem o hype, depois do hype tem a queda, o jogo lateraliza. Olha aqui, ó, 1.50 o valor do token e tudo mais. Isso aqui é um valor saudável, tá? O token teve o hype, vendeu. É isso mesmo, o jogo tem que lateralizar. Ele tem que ter um preço, um valor do token aí, mais ou menos como maioria, né? E todo o hype que tem sempre traz uma queda. Mas qual que é o problema maior, né, de o jogo continuar do jeito que está, no exato momento? Que as mudanças vão vir justamente pra falar, pra contrapor tudo que eu já tô falando pra vocês, que seria a previsão caso nenhuma medida fosse tomada, né? Então, chega num ponto aqui que a partida aqui só tem queda. Por quê? Entrou muita gente aqui, nesse tempo todo, criando muita conta, muita gente fazendo muita coisa, ao mesmo tempo aí, tipo, investindo muita coisa no jogo e tudo mais, colocando muita coisa de uma vez, né? E acaba que, enquanto tem muita gente entrando, meio que vira, assim, essa pirâmide, né? Que ela continua subindo. E o preço das coisas continua alto, enquanto tem gente ali entrando e o jogo tá meio que fazendo sucesso, né? E, mas, vai chegar, chegaria, né, um momento que as pessoas que entraram desde o começo ali, começariam a vender todos os tokens delas e aí eles só realizariam lucro e não aconteceria mais nada. Mas olha só que interessante. É, se não fossem tomadas medidas nenhuma, né, não tivesse previsão boa nenhuma aí pro futuro do jogo, a tendência era daqui pra baixo até o zero ou até a gente tomar um scan. Mas, né, isso não vai acontecer. E a V2 tá aí justamente pra evitar começar a implementar um sistema de queima e tem muita coisa de uma vez, só que eles soltaram aí pra gente. Eu acho muito interessante a gente ressaltar essa parte, né, que tem muita coisa de uma vez. E a gente vai começar a falar agora. Vamos lá, gente. Aqui sobre, primeiro, teve esses bans aqui, né, teve um youtuber aí, eu não vou falar quem foi, pra ser sincero, eu nem sei direito se é realmente esse cara aí que eu acho que foi banido, ou ouvi falar que ele foi banido. Mas, enfim, se o cara foi banido, galera, é... Gente, não vai nada de youtuber assim, não. Tipo, eu sou youtuber, beleza. Mas vocês podem ver que meus vídeos, eu não fico passando pano pra jogo, eu, muito pelo contrário, eu faço a mais, é... Quando o jogo realmente tá fazendo coisa que desagrada as pessoas, eu também sou uma dessas pessoas, entendeu? Eu não tenho necessidade de querer ficar passando pano no jogo que o negócio não tá bom. E aconteceu aqui, teve esse bug e tal, eu realmente acho que os desenvolvedores não mentiram, não tô passando pano pros desenvolvedores, né, mas fazer o quê, gente? Pro youtuber, ele nunca vai ter errado. E não tem muito como você provar, né, Eu não sei se os desenvolvedores provaram que o cara fez alguma coisa e tudo mais pra mostrarem que realmente existe alguma coisa ali. Enfim, era um bug na exchange que a pessoa gerava BFC mesmo sem ter as gemas. E aí, se o cara abusou disso, vocês podem ter certeza que ele vai tomar o ban dele sim e ele vai tomar o ban merecido. Se o cara abusou de um bug, de uma coisa, e ainda por cima, né, pegou um dinheiro com isso, com certeza ele pegou dinheiro com isso, então o cara vai tomar ban e não tem choro em relação a isso, entendeu? Agora, essa coisa aí, eu não sei se foi esclarecida ou não, enfim. Depois disso, começou a ter um boicote aí, né, começou a ter o boicote no Block Farm, todo mundo descendo além e tudo mais. Lembrando, não tô passando pano pra ninguém, não tô falando nem que o jogo vai ser muito bom, nem que o jogo vai ser uma merda, tá? Só estou falando dos fatos e dos planos dos desenvolvedores. Se eles vão realmente executar isso aí ou não, a gente tá à mercê deles, né? Assim como qualquer outro projeto que a gente decide entrar, a gente tá à mercê dos desenvolvedores. Então, vamos lá, galera. V2. Foi falado que a V2 já está no servidor de testes, beleza, isso aqui tanto faz. Temos a venda do novo token, né? Esse novo token vai ser usado pra fazer bridge de plantas, isso aqui vai ser muito interessante. O preço desse token vai ser no 0.2, 0.2 dólares, se eu não me engano, na pre-sale, lógico. E, beleza, eles não têm quantidade, né, de B necessária pra fazer o bridge. Tô pensando em um sistema de stake de BFCs, isso aqui é muito bom, vai fazer o valor do token se manter mais estável um pouco, né? Sistema de queima de moedas entrará na V2, olha só, queima de moedas na V2, interessante, né? Então, vocês já perceberam aí, pelo que eu falei no outro vídeo, que o que a gente precisa pro jogo já tá meio que sendo encaminhado, né? Hora de batalha das NFTs, ok. Mas essa habilidade do servidor também precisa. Sistema de queima de água, olha só, galera. Pessoas com len de NFT trocarão suas águas extras por algum benefício. Por que que isso aqui é bom? Pra fazer a pessoa gastar, né? Tipo, também é uma certa queima de token aqui. Novas plantas NFTs, ok. Novos layouts, tanto faz, isso aqui não faz tanta diferença. App, ok. Sistema de escolinha, olha só que interessante, a gente vai ter um sistema de escolinha. Como que a gente vai fazer uma escolinha aqui no BFC, hein, galera? Vamos ver. Vai ser possível enviar águas, gemas e alguns outros recursos para amigos. Isso aqui é muito importante também, olha só. Você vai poder presentear um amigo aí dentro do próprio jogo. Olha que interessante. Quem quiser fazer doação aí pro canal, nós aceitamos. Tô zoando. Vai ser possível enviar... Ah, tá, isso aqui eu acabei de ler. Sistema pra mintar as NFTs, olha só que interessante. Você vai pegar suas plantas e vai fazer elas finalmente virarem NFTs. Que era um dos principais motivos pelo qual eu não tinha entrado no jogo. Que as plantas não eram NFTs, não tinham necessariamente realmente as plantas NFTs ali no jogo. Você vai poder transferir suas NFTs fora do jogo pelo lote sem problemas, muito bom. É isso que um NFT significa. Vai ter marketplace pra venda e compra de lentes e plantas, ok. Vai ter o sistema de buffs pra melhorar o rendimento da sua farm. Olha só que interessante. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Liberação de novos slots nas lentes. Free, paga. Hum, então vai ter mais slots em todas as lentes. Isso é muito bom pra gente. Quart da árvore sagrada vai ser liberada. Olha só, a gente vai ter provavelmente uma enteascos cópia, né? E do sistema do PVU. Tudo bem, faz mesmo. Tem tanto jogo, tanto jogo que se copia aí, né? Então não tem problema, galera, realmente. Custará em torno de 10 BFC por re-roll. E será um re-roll por NFT na semana. Como é que funciona a pena? Re-roll na raridade das NFTs. Ah, olha só. Queima de BFC, galera. Você tem um NFT, você vai ter a chance de dar um re-roll ali pra tentar fazer essa NFT ganhar uma realidade melhor. E isso vai custar 10 BFCs. É um sistema de roleta, é um sistema que não garante nada pra pessoa. Ou seja, a pessoa vai realmente precisar de sorte, mas talvez valha a pena ali pra pessoa tentar uma NFT de realidade melhor, né? Então, é um sistema de game interessante, sim. Sistema de batalha de guilda. Hum, muito interessante. Sistema de world boss. Olha só. Boss mundial e sistema de daily quests, galera. Sistema anti-bot também é muito interessante. E além disso, a gente tem muita coisa aqui, ó. Alguns pontos abordados numa live que eles fizeram. Acho que é bom você estar pra vocês também. Presta saudade do BFC, eu já disse. Queima urgente de águas. Ok, a gente já disse também. Sistema loteria de águas, né? A gente vai ter meio que uma loteria de quem doa mais plantas pros amigos. Isso aqui eu não sei se é referente a V2. Com a certeza que isso aqui é sim uma V2. Olha só, a gente vai ter o porco. O porco, ele rouba uma gema do inimigo e traz adubo pra sua fazenda. E esse adubo vai acelerar a colheita das suas plantas. A ovelha vai proteger a fazenda do amigo. Pelo jeito, não é a sua. Então, você vai ter ali. Vai ter que ter amigos enviando coisas. Gente, vocês vão me adicionar aí. Vocês podem me adicionar aí. Vocês podem entrar nas minhas lives aí e me perguntar qual que é a minha conta aí no BFC. Vocês vão me adicionar aí e vão mandar a ovelha pra minha fazenda. Eu não tô nem aí. E eu vou mandar pra vocês também. Então, se o inimigo tentar roubar, vai perder uma gema. Olha que interessante. Isso da formiga é uma coisa muito doida. Eu acho que é massa. Pode escalar, ó. Olha só. A planta vai deixar de produzir 10 gemas. Isso pode escalar várias vezes e pode dar prejuízo pra fazenda. Galera, querendo ou não, a gente não pode ter sempre um rendimento perfeitinho acontecendo ali. A gente tem sim que ter algum sistema aí de evitar um certo rendimento e tudo mais. Isso tudo é muito saudável pro toque em si, né? A gente tem 10 dias pra lançar a V2. Acho que isso foi postado hoje. Ah, não. Vai ser no dia 11 o lançamento da V2, então. Saque de terça. Ah, não. Isso aqui aconteceu, né? Teve o bug. Então, vai demorar aí pra ter o saque. Mas os caras não vão deixar de fornecer o saque pra vocês. Até de sacrifício da deusa. Sacrifica para a sua deusa mudar sua land para uma land paga. Podendo ganhar uma toy para participar do Tower Defense. Eu não entendi bem o que que é isso, galera. Mas você vai ter sua planta ali e a sua land vai poder mudar pra uma land um pouco mais especial. Digamos assim, não sei. A gente vai ter a Guerra das Deusas, né? A Guerra das Árvores Sagradas aí. Não sei como é que vai funcionar muito bem isso aqui. Eu vou trazer a V2 foi lançada. A gente vai trazer um apanhado geralzão de tudo, né? Mas isso aqui são só as previsões. A gente vai ter esses sementes 1, sementes exclusivas de dia e noite, ok? A temporada vai durar 90 dias, mas o contador do site ainda é provisório. Não começou de fato. Vai começar com a iniciar a V2, ok? Cada 3 meses serão vendidas novas lindas paga. Então olha que interessante. Pode até gerar um pouco mais. Talvez não tão estável. Mas pode fazer as pessoas terem mais vontade de fazer holding aí dos BRCs, né? Pra aí depois de 3 meses eles conseguirem uma land paga. Olha que interessante. E já que vai ter um sistema de guerra aí também, cara, esse jogo já está se mostrando ser muito mais bem planejado do que o PVU. Quer dizer, eu não vou falar bem planejado, mas no quesito execução já está melhor. E também, galera, no quesito planos, né? Os envioedores aí estão tendo planos que já, querendo ou não, transpassam uma... Transparecem, na verdade, uma preocupação em manter a saúde do jogo, né? Então, querendo ou não, não é igual o PVU está fazendo aí, que eu fiquei muito puto no último vídeo. Os caras alteram as coisas, não avisam que alteraram. E você tem que gastar a durabilidade das suas plantas pra bolar uma nova estratégia, já que você não sabe o que exatamente eles alteraram. E, além de tudo, eles apagam suas perguntas quando você faz essas perguntas no... No Discord deles, né? Tanto que é por isso que eu fiz o vídeo. Eu não ia nem fazer vídeo daquilo ali. Enfim, pra participar dessas batalhas, você precisa ter uma NFT. Eu queria saber quanto que é uma NFT, galera. Porque, né? Querendo ou não, querendo ou não, a gente tem que saber aí. Na V2 vai ter a pré-venda, isso aí eu já falei. E vai ter o novo token que vai precisar polinizar as plantas e dar desenvolvimento à sua fazenda. Interessante. Então, a gente vai ter a economia gerando em torno de dois tokens. Pode também ser saudável pro token. Galera, isso aqui, ó. Foi os desenvolvedores falando do... Do youtuber, do caso do youtuber lá. Aquilo não explicaram muito. Mas falou, ó. A atitude tinha que ser tomada. Foi tomada e vamos seguir a vida com nossos trabalhos. Se o cara abusou, tem que merecer... Ele realmente merece tomar ban e tal. Eu nem procurei, eu não assisto. Eu não tenho nem tempo pra perder assistindo muito canal de muita gente aí e tal, saca? Então, gente... Se o cara fez merda, querendo ou não, independente se o cara é legal ou não, se o cara é bonzinho ou não. Se o cara fez merda, ele tem que pagar por isso. Se o cara comete um crime, ele é acusado pela lei. Se o cara infringe uma regra, ele tem que se responsabilizar por isso. Eu não tenho o que dizer, tá? Eles trouxeram aqui uma prévia das NFTs que a gente vai ter. Então, galera, ele tá tendo esse FUD, os desenvolvedores estão acusando FUD. Eu não sei se isso aqui é muito legal de se falar, porque pode ser interpretado... Eu mesmo, lendo assim, eu interpreto até talvez como uma psicologia inversa, saca? Tipo assim, ah, vocês estão fazendo FUD e tal. Então, eu acho que alguém que realmente poderia ter feito merda aí no projeto deles, né? Tipo, pegando um dinheirinho ali por baixo dos panos, entre aspas, poderia falar disso aqui. Ah, vocês estão acusando, vocês estão fazendo FUD. Pra quem não sabe, esse FUD é basicamente falar sobre coisas que deixam as pessoas desesperadas e faz o valor do token cair e a pessoa que tem o token lá embaixo, aí a pessoa compra e depois todo mundo vê que não é, o valor sobe, quem comprou na baixa se dá bem. Só que falaram... Me acusaram de FUD quando eu falei que o PVU tava em maus lençóis, né? E olha aí onde a gente tá hoje em dia, né? A gente tá com o PVU caindo junto com o BFC. A diferença é que o BFC nunca valeu R$120, né? É... sei lá, né? Sei lá, sei lá. Vamos lá. Essa préviazinha, ó, eu achei bem legal essa plantinha NFT, galera. Achei bem legalzinha. Ela rende 250 genros em 72 horas. Interessante. 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 Enfim, galera. Lembrando. Tudo isso aqui são prévias. Tudo isso aqui são prévias. São o que os desenvolvedores falaram pra gente. E a gente vai ver se eles vão cumprindo ou não. Lembrando demais. Não tomem as conclusões de vocês com base no que vocês veem nos meus vídeos ou não. Tenham as próprias opiniões. Pensem da maneira de vocês. Embasem o pensamento de vocês no que vocês procuram. E não em vídeo que você vê fulano falando e você quer acreditar ou não no que ele tá falando. Porque é muito fácil você achar alguém que vai falar uma coisa que você quer ouvir e falar, perfeito, eu quero acreditar no que esse cara aí tá falando e pronto. Mas, acima de tudo, tenham aí o pensamento crítico de vocês, ok? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu peço muito que você dê o like. Principalmente se você gostou do vídeo. Gostou do vídeo? Comenta aí alguma coisa. O que você espera pro jogo, né? Com as suas expectativas e tudo mais. Lembrando que toda a interação aí, seja no like, no inscrito, no comentário. Sempre ajuda o canal, sempre ajuda a alcançar mais gente. E alcançando mais gente, a gente vai evoluindo o canal e aos poucos. Lembrando que tem live todos os dias, 9 horas. Entra aí no meu Discord. Meu Discord tá um pouco vaziozinho. Acabei de criar um canal aqui pra galera do BFC, né? Saiu os anúncios aqui do BFC. E é isso. A gente troca... Opa, a gente troca uma ideia ali no nosso Discordzinho. Sempre que alguém manda alguma mensagem. Galera, papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.